Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com a Roberta e com o Alice aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Os dois são supostamente alunos da Unopar, a Roberta sequer cursou o curso, o Alice está cursando o curso de Educação Física e ambos existe um problema muito sério com a escola que não dá retorno. Roberta, você estava me dizendo que você fez o vestibular pela Unopar, passou no vestibular, pagou um boleto de 50 reais, qual era o curso mesmo? Análise e desenvolvimento de sistemas. Eles simplesmente ligam falando que eu estou devendo 600 reais e que vão colocar meu nome em protesto. Eles nunca me avisaram de nada do início das aulas, eu não assinei contrato nenhum. No semestre passado eu entreguei a documentação, eles não me deram nenhum protocolo de recebimento. Esse semestre eu fui informado que eu estava com dependência na matéria, eu vou ter que refazer todo o processo de estágio. É uma matéria essencial, eu não consigo terminar um curso sem ela. Eu vou ter que pagar a dependência, já veio no boleto desse mês já a taxa de uns 300 reais a mais. Agora nós iremos acompanhar a Roberta e o Alice, iremos fazer contato com a Unopar para tentar resolver o problema dos dois, porque são dois jovens, querem dar continuidade até os estudos e não conseguem resolver esse problema. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano.com.br. E aí E aí